Libra, os astros enviam maravilhosas energias para fechar o negócio ou ganhar dinheiro no trabalho no dia de hoje, mas essa grana vai depender principalmente do seu esforço, nada de ficar deitada em berço esplêndido esperando o dinheiro cair do céu. Aliás, uma forcinha nesse sentido, recomendo que você faça seu mapa astral e veja se tem travas na sua vida ou algo que pode te impulsionar, tá bom? Então, outro toque dos astros, você vai se sentir melhor se puder contar com apoio de familiares agora, seja para encontrar um novo emprego ou fazer contatos importantes na vida profissional ou até pedir uma grana emprestada. A Lu e o Plutão também se unem para proteger você na finança, Libriano, aproveite o momento favorável para colocar as contas em dia e deixar a casa em ordem. Olha a excelente dica dos astros, planeje os próximos gastos ou até corra atrás de um sonho da casa própria. Fé no pai que vai! Nem tudo será perfeito sem defeito, porque Libriano, a Lua e Marte vão bater de frente à noite, o que pode causar tensão se tiver que ficar trancado dentro de casa por muito tempo. Inspire, respire e não pire, Libriano. A Lua muda para sagitário, o desejo de sair da rotina e circular por aí deve crescer. Só não deixe de lado os cuidados com a saúde se tiver que colocar os pezinhos na rua. Amor e romance. Agarre a chance de conhecer a gente nova e dar uma animada na paquera, sempre com bom senso, sem aglomerar demais. Mais diálogo e descontração serão a chave para se entender com o mozão. Palpite do dia. 37, 46, 82. A cor é preto. E para você de Libra, a compatibilidade amorosa é total com touro, virgem, câncer e leão. Touro, virgem, câncer e leão. Libriano, que Deus limpe em você tudo o que está bloqueando a sua prosperidade financeira. Que Deus limpe em você tudo o que está bloqueando a sua prosperidade financeira. Libriano, meu ser de luz, iluminado, vem comigo. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Quem você ama, te ama em dobro, tá bom? Gratidão sempre, meu ser de luz. Uma pergunta para você. Como está a sua vida? Você está passando por um momento que não consegue encontrar a luz no fim do túnel? Caos, desequilíbrio, às vezes o desespero. Isso em várias áreas da sua vida? Bom, se sua vida está sim e a resposta for sim, eu estou aqui para te ajudar. Que tal fazer seu mapa astral e descobrir travas na sua vida financeira, amorosa e familiar? Quem você ama, não te ama? Quem você achava que era a pessoa da sua vida, não é mais, foi embora do nada. Brigas sem motivos. No trabalho, só brigas e desentendimento com chefes e superiores. Faça seu mapa astral 2990, o meu WhatsApp está aparecendo na tela. Fale comigo, 2990, boleto ou cartão ou pix. Vem falar comigo, promoção só este mês. Mapa astral destrava a sua vida. Astrólogo Maicon. Fale comigo. Se inscreva no canal Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook, eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado e eu fui! Se inscreva no canal